O que foi, Gui? Eu vou tirar a foto. Meu Deus! Você trouxe a gata e ia para a escola, Gui. Esse vídeo que você acabou de ver, ele foi gravado tem mais ou menos uma semana. E já alcançou mais de 10 milhões de visualizações nas redes sociais. E aí, o jornalismo da Record veio até Formosa, no entorno do Distrito Federal, a tentar encontrar o Gui, como ficou conhecido, o menino das galinhas. O senhor que é o pai do Gui. Rapaz, que história danada foi essa da galinha? Pois é, moço, pegou a galinha e levou para a escola, né? Ele tem ela há muito tempo já? Tem, desde fiote. Rapaz! A mãe dela morreu, né? Trouxe ela para cá e ela ficou aí. Tirou o xodó da família. Rapaz, deixa eu ver. Eu posso falar com o Gui? Pode. Essa figurinha não para um minuto. É o tempo inteiro elétrico. Já tem carinha de arteiro, né, Gui? Olha lá. Aqui, olha a carinha do rapaz. Ô, Josi, e te ligaram da escola, dizendo o quê para você no dia que ele levou a galinha? Não chegaram a ligar, porque eu não cheguei nem a sair. Tipo assim, literalmente, embora da escola. Eu estava para o lado de fora. Aí, meu esposo veio atrás, aí ele passou pela janela, viu ele em pé, né? Aí, pediu para ele sentar e a professora comentou da galinha. Só que a professora achou que era brincadeira, né? Que ele falou assim, ele disse que trouxe uma galinha. A professora achou que era brincadeira. Aí, meu marido falou, não, então olha a bolsa que deve ter galinha. Dito e feito. Quando abriu a bolsa, estava lá, Valentina, quietinha. Cúmplice. Aí, fora que me chamaram correndo para eu entrar lá dentro, que foi na hora que eu entrei, filmando, sem acreditar na presepada dele. Passei pela janela, vi ele correndo. Aí, eu peguei e falei para ele, Gui, vai sentar. Aí, a professora falou bem assim, não, ele está aqui me botando o carro de uma galinha. Aí, eu falei para ele, do marido que ela não pia. Aí, eu peguei e falei para ela, o que é que ele está falando? Ela falou, o negócio da galinha. Eu falei, olha na bolsa para ver. Aí, ela foi, eu e eu estava a galinha lá dentro. Normalmente, quem arruma a mochila do Gui para ir para a escola é a Josi. Só que, em algum momento, entre essa arrumação da mochila e a ida para a escola, o rapazinho aqui se aproveitou? É, eu arrumo geralmente na noite anterior. Para adiantar no outro dia, né? Que são duas. Aí, eu arrumo, deixo ali em cima quietinha. No outro dia, eu acordo, arrumo eles, dou o lanche, deixo aqui assistindo. Enquanto da hora, eu vou fazer outras coisas. Aí, foi nesse intervalo. Eu deixo aqui com as galinhas assistindo, que ele já pegou e escondeu uma. Sem eu ver. Não, as galinhas estão assistindo televisão também. Assiste televisão. Patrulha Canina. Mentira, fica aqui paradinha acompanhando tudo. Quietinha, quietinha. Os quatro, as duas crianças e as duas galinhas. Como é a rotina do Gui com a Valentina? Ele anda com ela... Ele já nos recebeu com a galinha, né? Ele anda o dia inteiro com a galinha do lado? É, ele anda, ele já chega da escola, já pega ela. É como se fosse... Eles não entendem muito, é como se fosse um cachorrinho, né? Aí, onde eu saio, o que eles quer levar? Quer levar para a rua, vamos ali tomar um sorvete. Eles quer levar a galinha para tomar sorvete também. Quer ir no parquinho, quer levar as galinhas para brincar no parquinho. Eles acham que é desse jeito. Vamos lá, então, mostrar para o tio onde é que a Valentina dorme? É isso. Ela quer mostrar também para a gente. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá, gente. Não assusta, não. Olha lá, olha a festa. Ai, meu Deus do céu. E é assim todo dia? Todo dia, essa arte aí. Olha lá. A melhor amiga dele hoje é a Valentina. Aí os dois dormem aí e quando pensam que não está um para cima ou um para baixo, aí dormem junto mesmo. Aí, só que geralmente eu coloco ela aqui no chão, ela voa e fica lá. Só no Instagram, mais de 10 milhões de visualizações e convite para dar entrevista para todo mundo. O Gui está famoso agora. Está famoso. Só que para mim, assim, é diferente, né? Só que dentro da cidade, que para mim ainda está comum, não caiu a ficha. Ah, sou normal ainda. Aí quando a gente sai na rua, a gente reconhece. Ah, o brinde da galinha. Tio adorou te conhecer. Bate aqui. Aí, moleque. Assim, ó. Ah, quase que deu jeito. Moleque, forte. Bom demais. Nós vamos continuar rodando o nosso quadradinho, também a região do entorno, contando histórias como essa, do Gui, o menino da galinha, para você que acompanha o jornalismo da Record.